Hidratação de couro Para a hidratação de couro, dando brilho e proteção às peças, aplicar o multiuso com uma esponja limpa em toda a peça para uma limpeza profunda e abertura dos poros. Após a secagem natural do multiuso, aplicar com outra esponja limpa o silicone gel em pequena quantidade e uniformemente. Em seguida, esfregar uma flanela limpa até que a gordura do silicone gel seja removida.